A Central de Tratamento Fora de Domicílio, gerenciada pela Secretaria do Estado da Saúde, retomou os atendimentos aos usuários do SUS na segunda-feira, dia 12 de agosto, estendendo o horário. É um programa do Estado que pega todos os pacientes, desculpe, procedimentos que não são realizados aqui no Estado, que tem uma deficiência, não são realizados e manda para fora do Estado. Mensalmente a gente tem mais ou menos uma faixa de 400 a 500 pacientes mês. E na sua totalidade pouco mais de 3 mil pacientes. O horário estendido facilitou o atendimento para aqueles que precisam se deslocar dos seus municípios para realizar a consulta. Eles vão ter um tempo mais prolongado para que eles sejam atendidos, porque lá como era até as 13 horas, então havia muita correria. E aqui não. Por estar centralizado aqui no centro da cidade, a gente pode ter até uma melhoria, vai ter, terá uma melhoria no atendimento em relação a essa extensão de atendimento. E para quem veio do interior ser atendido pela central, essa mudança de horário foi de grande importância. Foi bem melhor essa mudança, porque assim, até na questão de comodidade, transporte, ficou bem mais fácil para a gente se localizar, vir aqui para o centro. Eu achei melhor, porque aqui é centro, acesso também é melhor e o atendimento que se estendeu melhorou mais ainda. Eu estou gostando, as instalações são mais amplas, a estrutura muito boa e também em relação ao horário, facilita para a gente, é mais opção e tem mais tempo. Obrigado. Obrigado.